Bem-vindos ao meu canal, hoje nós falaremos novamente do Campo Frege, ou Campos Ardentes, como queiram. Esse vulcão voltou à tona agora, porque eu ouvi algumas reportagens durante a semana na TV italiana, dando ênfase a esse vulcão. Então nós fomos atrás de informações para saber o porquê disso, né? E passar para vocês algum tipo de informação nova. Como todos sabem, o Campo Frege fica ao sul da Itália, mas principalmente em Nápoles, conhecida pelas praias, pelo turismo e também pelos vulcões, o principal, o Vesúvio, vulcão de história de destruição e mortes. O Campo Frege é uma grande caldeira, ou um vulcão caldeira, como dizem. Tem mais ou menos 13 quilômetros de largura, aos arredores dos ocidentais da cidade de Nápoles, sob o golfe de Pozzori, localizado ao sul da Itália. Como eu havia mencionado, Nápoles é um lugar cheio de belas praias, paisagens, e tem um forte turismo em torno de vulcões. Relacionado aos vulcões, há sempre expedições em torno dos vulcões. Tanto o Vesúvio, o próprio Campo Frege é um lugar onde se explora muito o turismo em torno dos vulcões. O Campo Frege tem muitos centros vulcânicos, muitas caldeiras, que estiveram ativas aí nos últimos 30, 40 mil anos. É um campo vulcânico, que já foi palco de algumas aeropuções extremamente violentas no passado. Embora as poucas que ocorrem em tempos históricos. Têm sido pequenos eventos atualmente, né? Embora haja sinais abundantes de presença em uma câmara de máquina ainda ativa. Na forma de sulfataras, ou fonte termais, e tem muitas emissões de gás, principalmente o dióxido de enxofre. Também é uma forma de elevação de descida e larga escala no solo. Uma história que remonta a mais de 40 mil anos aqui. E o Campo Frege é um dos vulcões mais ativos da Itália. Tendo entrado a aeropução pela última vez em 1538. Apesar da sua atividade, o vulcão é seguro para a visitação. E é possível caminhar até a borda da cratera, para admirar impressionantes vistas no Campo Frege. Além de sua beleza natural, o Campo Frege também tem uma importância e história significativa. Tendo sido importante centro de atividade vulcânica e terremotos durante toda a sua história. Uma mudança ocorreu em Campo Frege com a sua elevação do solo. E é isso que a gente vai dar uma abordada nesse vídeo. Porque isso foi tema até assunto na TV italiana. De várias matérias, algumas reportagens. E a história principal dessa semana é essa. Houve um novo enxame de terremotos. Uns a terra, portos. E a imprensa local fez vários artigos sobre essa futura redução. E não ocorre desde 1538. No entanto, qualquer opinião a respeito é muito vaga. Já que o vulcão ainda não produziu sinais significativos. Para que possamos dizer que vai realmente entrar em erupção. Sinais como a extremidade vulcânica, a deformação do solo. Ainda são incapazes de demonstrar tal situação. Baseado nesses aspectos, informações emitidas pelas agências responsáveis. No momento, o risco de uma erupção futura é muito baixo. Embora a natureza surpreende, às vezes. E é pouco previsível. Então temos que aguardar informações futuras. Porque a gente não pode dizer exatamente que vai entrar a erupção. Nem que não vai. Mas o seu monitoramento está sendo constante. Os dados estão sendo estudados, analisados. Só nos resta aguardar mesmo. Esse foi mais um informativo de Vulcão News. Assim que houver atualizações sobre o vulcão, voltaremos para informar a todos. Deixe um comentário, se inscreva, deixe uma opinião. Isso é muito importante para a gente. Antes que possa trazer mais conteúdo com qualidade. Até a próxima pessoal. Legenda Adriana Zanotto Detaís says